Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, canal 13.2. Saúde, polícia, economia, política. Educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 18 de julho, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Justiça determina a prisão de empresário e patrocinador de time de futsal que atirou contra a árbitro. O secretário de esporte fala sobre medidas após tentativa de homicídio contra o árbitro. E Três Lagoas começa a vacinar crianças a partir de três anos contra a covid-19. Obras de pavimentação da Avenida Custódia Andri segue em ritmo acelerado. E Três Lagoas registra mais de 700 ocorrências de violência contra a mulher. Dois acidentes envolvendo motobicicletas elétricas neste final de semana são registrados em Três Lagoas. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A gente começa a semana falando da falta de medicamentos aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Nós conversamos com o diretor da Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. E já, já você vai ficar sabendo todas as novidades dos trabalhos que estão sendo realizados aqui. É já, já. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque do Henrique Neto. Bom dia, Henrique. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Dois acidentes envolvendo bicicleta no final de semana e em um deles uma mulher morre. São os detalhes do setor policial. Tá certo, Henrique. Já, já o Henrique Neto volta com as informações do setor policial. Seis e trinta e quatro agora, seis horas e trinta e quatro minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão é de sol sem nuvens durante o dia e com o tempo aberto durante a noite. Além disso, em alguns municípios deverá ocorrer apenas um aumento de nebulosidade e melhora nos índices de umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de dezoito graus e a máxima de trinta e dois graus. Em Paranaíba, a mínima é de vinte graus e a máxima de trinta e quatro graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de dezenove graus e a máxima é de trinta e três graus. Em Inocência, a mínima é de dezoito graus e a máxima de trinta e dois graus. Em Água Clara, a mínima é de vinte e dois graus e a máxima de trinta e quatro graus. É, pois é, mais uma segunda-feira quente. Engraçado, hein, Antônio Luiz? Esse final de semana falou que ia esfriar, que viria uma frente fria. Eu fiquei esperando esse frio, Antônio Luiz. Cadê o frio? Pois é, não teve aquele friozinho, pelo menos aqui na nossa parte leste aqui do Mato Grosso do Sul. Eu acho que o pessoal do sul do estado até sentiu alguma coisinha, porque lá no Paraná estava bem frio. Sério? É, aquela parte de Santa Catarina também, né, que faz divisa com o estado. Hoje, por exemplo, estava cinco graus. Cinco graus? É. Nossa! E hoje, pela manhã, nós estávamos com dezesseis, dezesseis. É, ontem chegou a fazer dezessete graus na madrugada, cinco da manhã, mas de madrugada você nem sente tanto. É, de madrugada a gente está no edredom, né? É, Roberta, né? Eu achei que fosse fazer frio, como falou, fiquei esperando essa frente fria. É, rapaz, calor, fez calor de nossa semana, né? É um inverno bem do nosso jeito que é. Bem igual, é normal, o inverno é quente, né? Seco e com muito calor. Pois é, vamos ver, se diz que lá pra agosto vem uma nova frente fria aí, vamos ver, né? Agora está quanto a mínima, Totó? Agora, agora nós estamos com dezoito graus de mínima e sessenta e nove de umidade relativa do ar. É, a umidade deu uma melhorada, mas... Deu uma melhorada, mas vai cair, né? Isso aí é só pela manhã. Porque a semana passada chegou trinta, vinte. É, difícil pra respirar, né? É. Bom, vamos aguardar chuvinha nada, né, gente? Chuva que é bom nada, hein? Seis e trinta e seis agora, seis horas e trinta e seis minutos. Vamos de informações do setor policial? Vamos ao vivo com o Henrique Neto. O Henrique Neto chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Henrique Neto, infelizmente, mais uma morte no trânsito registrado aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. É, realmente, infelizmente, mais um acidente com vítima fatal. Tivemos dois acidentes envolvendo bicicletas elétricas neste final de semana. E esse acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma bicicleta deixou aí uma vítima fatal aqui no final de semana em Três Lagoas. Esse acidente ocorreu às dez e vinte do sábado no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com Rua Irmãos Kamesh, no Santos Dumont e aqui em Três Lagoas. A vítima era uma mulher identificada como Giudete Francisca de Lima e tinha apenas cinquenta anos de idade. Conforme o apurado, ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido. O condutor do caminhão, o Mercedes Benz, chegou a contar duas versões para o caso. Na primeira, ele disse que seguia, trafegavam pela Avenida Clodoaldo Garcia, no sentido do bairro ao centro, e foi fazer uma conversão à direita com o veículo bicicleta, trafegava pela rua Irmãos Kamesh pela contramão de direção, no momento em que a referida acabou batendo na lateral do caminhão, resultando então aí nessa morte. Mas, essa primeira versão, apresentada pelo condutor, ainda aí no local dos fatos, não demorou muito tempo, porque ele foi levado até a delegacia de polícia, Ana, e lá ele arrumou uma outra história. Em entrevista ao policial, ele novamente questionado sobre a dinâmica do acidente, ele disse, nessa outra situação, que trafegava no mesmo sentido da bicicleta, sendo assim, então o pessoal viu que ele estava com duas histórias, né? E aí ele acabou admitindo que realmente foi convergir para a direita, quando então acabou colhendo a bicicleta, infelizmente aí, e a dona Gildete acabou sendo colhida e derrubada para debaixo do caminhão, onde as rodas passaram por cima dela e ela teve morte instantânea. A equipe de SAMU, a polícia militar, estiveram no local, mas não puderam fazer mais nada. A mulher de 50 anos já estava morta ali, restando só o trabalho de perícia, a polícia civil também esteve no local, e o homem foi levado para a delegacia e ouvido e liberado ali. Essa morte será investigada por essa delegacia, que é a terceira delegacia de polícia, e no dia de hoje o homem deverá prestar esclarecimentos aqui ao delegado no terceiro distrito policial. O segundo caso aconteceu ali na Avenida Antônio Trajano, esquina com a Baldomero Leituga, uma bicicleta e um carro. A bicicleta elétrica no cruzamento da Trajano com a Baldomero, e ali no local as equipes de bombeiro, era uma condutora, a RSA, ela foi levada ao hospital. Já o condutor do veículo, ele se evadiu do local, um carro, e aí as equipes policiais tiveram que procurar esse homem aí. Ele, então, acabou voltando ao local dos fatos, admitiu ali o acidente, ficou responsável em consertar a bicicleta, e a vítima foi levada para o hospital. Ele disse assim, a moça vinha do sentido alvorada quando invadiu a minha preferencial. Lamentavelmente, mais um caso triste aí, agora o que precisa ver certinho essas bicicletas, também, a gente vê aí que tem abuso por parte de alguns, outros andam corretos, mas aí, por conta dos abusos, os condutores já não respeitam os que andam corretamente. É preciso que tenha aí regras, é preciso que tenha primeiramente o respeito do grande, respeitar o pequeno. Isso, o que não acontece, infelizmente, no nosso trânsito, aliado a alguma responsabilidade, irresponsabilidade de outras partes, a gente acaba tendo esses dramas aí, lamentáveis, infelizmente, com uma morte neste final de semana. A gente pergunta, até quando, né? Exatamente, Henrique Neto, até quando, né? E essa questão das bicicletas elétricas é algo que o Departamento Municipal de Trânsito precisa tomar providências, porque o que a gente tem visto de irregularidades, de imprudência, de abusos, de barbaridade envolvendo essas bicicletas elétricas, não está escrito, viu? Nós não estamos falando aqui que nesses dois casos teve imprudência, pelo contrário, né? Infelizmente, essa fatalidade aconteceu no caso desse acidente, inclusive, a gente viu aí que essa senhora era uma pessoa bastante querida, inclusive evangélica, né? Uma pessoa, mas, enfim, né? Acabou ali colidindo nesse caminhão e acabou morrendo no local, mas chama atenção, porque, olha, dois acidentes, isso que a gente está relatando aqui, fora os acidentes que a polícia nem comparece, né? Mas tem muita gente que usa essas bicicletas elétricas e não tem conhecimento. Por quê? Porque a legislação, ela não prevê que tem habilitação para você conduzir essas bicicletas elétricas, não é necessário ter habilitação. E quando você tira sua CNH, sua habilitação, você passa a ter conhecimento do trânsito. O grande problema é que muitas pessoas que não têm o conhecimento do trânsito, das leis de trânsito, têm essas bicicletas e aprenderam a andar assim por si só, sem respeitar as leis de trânsito. Por exemplo, tem que parar no semáforo, gente. Tá vermelho? É para todo mundo, é ciclista, é pedestre, tem que parar. Tá vermelho? Tem que parar. Muita gente passa e acha que tem prioridade. É contra a mão. a gente vê muitas pessoas com essas bicicletas elétricas na contramão, andando em alta velocidade, porque tem bicicletas elétricas que têm uma velocidade... Uma vez eu até conversava com a diretora do departamento de trânsito, a professora Creusa Ramos, e ela falava, olha, Ana, eu inclusive fui acompanhando uma bicicleta elétrica para você ter uma ideia, a velocidade estava mais de 40 por hora, gente. Não é uma bicicleta de propulsão humana que você está ali pedalando, você consegue, né? Você não vai em ritmo tão acelerado. Essas bicicletas elétricas têm uma velocidade razoável. E aí, se bate numa pessoa, se essa pessoa cai, acontece um acidente. Então, assim, o departamento de trânsito precisa intensificar as campanhas educativas. A gente sabe que o departamento tem feito isso, bastante um trabalho educativo, mas, de repente, está na hora, inclusive, de ter leis para essas bicicletas, para quem conduz essas bicicletas elétricas, porque nós não estamos falando aqui de uma bicicleta normal, não. Nós estamos falando de bicicleta que tem velocidade, né? E quantos acidentes têm acontecido e têm aumentado de muito o número dessas bicicletas elétricas, principalmente aí com o preço do combustível, né? Então, faz com que muitas pessoas migrassem para essas bicicletas elétricas, que são econômicas, mas tem que andar corretamente. Tem muita gente andando de maneira errada com essas bicicletas elétricas. Qual que é a velocidade, outro Antônio Luiz, dessas bicicletas elétricas? Ela tem que sair de fábrica com 25 quilômetros por hora. É o máximo que ela deve fazer, mas... A gente vê que não é isso, né? A gente vê que não é isso, né? Não acontece dessa forma. Os motores elétricos são bem potentes, né? E como é uma bicicleta, ela tem pouco peso, né? Então, dependendo de quem está andando também, ela vai desenvolver bem mais do que isso. Com certeza. E aí, teve até uma época que o Departamento de Trânsito tinha até cogitado, viu, Henrique, apresentar um projeto de lei na Câmara para regulamentar o uso dessas bicicletas elétricas. Mas aí, tem aquela questão política, né? Porque sabe que vai causar uma certa polêmica, que as pessoas, né? Não vai agradar todo mundo e acabaram pisando no freio não apresentar esse projeto. Mas nós vamos entrar em contato aí com o Departamento de Trânsito para a gente saber se ainda existe essa possibilidade, se o Departamento pretende, né? Se o Executivo pretende encaminhar para a Câmara um novo projeto para regulamentar o uso das bicicletas elétricas. Porque alguma coisa precisa ser feita, viu? O que não dá é para a gente ver tanto o absurdo acontecendo envolvendo essas bicicletas elétricas, viu, Henrique? Exatamente, Ana. Precisa regulamentar para que as pessoas possam ter regras e respeitem. E aí, as autoridades possam tomar providência no sentido até de punição, de multa, algo nesse sentido. Vai coibir também aquelas irresponsabilidades, aquelas infrações que levam os outros condutores a também praticarem regularidade, que é, no caso, a bicicleta que não respeita a sinalização, irrita alguns motoristas que, por sua vez, não respeitam outros ciclistas e aí é onde está o perigo realmente. É um fato polêmico e é preciso muita coragem para resolver, mas é necessário porque vidas estão sendo perdidas e nós não podemos ficar assistindo esse tipo de situação. Volto com você nos estados. Obrigada, Henrique Neto. Pois é, a pessoal está... Até me... A Patrícia Miranda, ela diz, olha, lembram das Xinerai? Vocês lembram, né? Das Xinerai também? É verdade, viu, Patrícia? Um outro problema, né? Quando as pessoas começaram a ter aquelas motinhas que não precisavam também ter habilitação, olha o quanto de acidente aconteceu, né? É o que eu estou falando. Ela é econômica, é bom, né? Ter uma bicicleta elétrica, só que precisa andar corretamente. A gente vê, inclusive, na ciclovia, o pessoal andando com essas bicicletas elétricas em alta velocidade, né? Enquanto a outra pessoa que está ali pedalando vai na velocidade menor, mais baixa, e aí vem essas bicicletas elétricas. Então, assim, tem que ser regulamentada, viu, gente? Não é questão de ser contra as bicicletas elétricas. Pelo contrário, a gente sabe da importância, o meio de locomoção econômico, mais fácil, prático para as pessoas, né? De fácil poder aquisitivo, mas, mesmo assim, tem que ter regras, viu? É preciso regulamentar o uso dessas bicicletas elétricas em Três Lagoas sob efeito da gente continuar falando aqui de mais tragédias como esta que aconteceu neste final de semana, que, infelizmente, uma ciclista, né, que estava com a bicicleta elétrica acabou colidindo em um caminhão e morreu no local. E ontem, outro acidente envolvendo bicicleta elétrica. Esse, graças a Deus, a pessoa está bem. 6h47 agora, 6h47min. Ainda falando sobre polêmica, gente, olha só, já saiu o resultado. Vocês se recordam que na semana passada nós falamos aqui de um empresário, um patrocinador de um time de futsal que atirou contra um árbitro logo após uma partida no Ginásio Municipal de Esportes aqui em Três Lagoas? Pois é, esse empresário, ele está preso, viu, gente? Em audiência de custódia realizada neste sábado, foi decretada a prisão preventiva do empresário de 42 anos, patrocinador de um time de futsal que tentou matar o árbitro a tiros após um jogo no Ginásio Municipal de Esportes na semana passada. Vocês se recordam que nós mostramos imagens, inclusive, deste árbitro que foi numa conveniência ao lado do Ginásio Municipal de Esportes após a partida de futsal, estava armado, sacou o revólver e atirou contra o Cristiano, o Rodrigo Lopes, né, que era o terceiro árbitro. E segundo a decisão do juiz Rodrigo Pedrini Marcos, não foi verificada a hipótese de concessão de liberdade provisória, uma vez que foram preenchidos pressupostos legais para conversão do flagrante em preventiva. Assim, foi mantida a prisão do acusado, que deve ser encaminhado para o presídio. O policial militar que estava de folga, ele relatou que ouviu o disparo de arma de fogo quando na frente do ginásio, na noite da última quarta-feira, depois viu o homem correndo e se aproximar do carro, onde ele jogou a arma de fogo. O policial conseguiu apreender a pistola com seis munições e fez a abordagem acionando as equipes da Polícia Militar. O empresário disse que fez o disparo, mas que queria apenas assustar o árbitro. A vítima, o Rodrigo Lopes, ele estava na função de terceiro árbitro, não era nem o árbitro principal da partida. E conforme relatou, inclusive aqui na última sexta-feira, nós conversamos ao vivo com o Rodrigo Lopes, ele disse que o autor teria xingado a equipe de arbitragem, reclamado da atuação. O jogo terminou empatado e foi para os pênaltis, quando o time do empresário perdeu. Assim, quando a partida acabou, ele ainda invadiu a quadra para tentar agredir o árbitro, mas foi contido por populares. Com isso, o terceiro árbitro foi até a conveniência, que fica ao lado do ginásio, para comprar refrigerante, conforme ele relatou. Isso para a equipe. Quando um colega foi até ele e avisou que o suspeito tinha ido até o carro, provavelmente buscar algo. O árbitro, então, foi até a motocicleta e assim que ele saiu, ele viu o homem apontar a arma para ele. O suspeito fez o disparo, mas não atingiu a vítima. Momentos depois, a vítima acionou a polícia militar. O homem acabou preso em flagrante pela tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas. Ele estava acompanhado de advogado que não quis dar declarações no interrogatório. Portanto, gente, este empresário, patrocinador desse time de futsal, está preso, no sábado teve audiência de custódia, o juiz negou o pedido para ele responder o crime em liberdade e ele deve ser encaminhado para o presídio. Já pensou, hein? Uma partida de futsal, olha no que terminou. Agora, a gente vai continuar acompanhando esse caso, viu, gente? 6 horas e 51 minutos, 6 e 51. Antônio Luiz, vamos falar de coisa boa agora, Antônio Luiz, porque nós vamos falar sobre a promoção Piques Verde e Amarelo, que inclusive teve uma ganhadora aqui do RCN Notícias na sexta-feira. Foi a ganhadora aqui do RCN Notícias, ela ganhou R$ 500,00. Gente, olha que bacana, né? Moradora do bairro Paranapungá foi a contemplada com a promoção Piques Verde e Amarelo do Grupo RCN de Comunicação e ela vai levar quem então? Já pensou? E a promoção continua, né, Antônio Luiz? Isso mesmo, a promoção continua, continua mandando aí a sua participação pelo 999840163, manda aí o seu bom dia, manda a sua interação em relação aos programas que você ouve e assiste e também uma selfie, uma nota de áudio, vale tudo. 999840163, você vai receber um link com esse link, você preenche ali um cadastro e coloque a senha Catar, mas está mudando essa senha, né? É, agora já mudou, não é mais Catar, agora é Argentina, viu, gente? Agora a senha é Argentina, para você concorrer a R$ 500,00, Antônio Luiz, a nova senha aqui do RCN Notícias é Argentina. Então mudou, então faz um novo cadastro aí com a nova senha que é Argentina e pronto, você já está concorrendo aí, na sexta-feira tem o sorteio de R$ 500,00. Finalzinho do programa hoje, do RCN, tem um pré-sorteio, a gente vai saber quem vai para essa sexta-feira, quem pode ganhar esses R$ 500,00 em dinheiro, é uma ajuda muito legal no orçamento, não é mesmo? Ô, se é, viu, então, gente? A sortuda da semana passada foi a Marilenir Ferreira Simões do bairro Paranapungá, viu, Marilenir? Você foi a contemplada sortuda da semana passada e vai levar para casa aí quinhentão, vai receber um Pix de R$ 500,00 da promoção Pix Verde Amarelo aqui do grupo RCN de Comunicação, ela é ouvinte aqui do RCN Notícias, ela fez o cadastro, colocou a senha certinha e concorreu R$ 500,00. Parabéns, então, a Marilenir Ferreira Simões do bairro Paranapungá que foi a contemplada sortuda com R$ 500,00. E a promoção continua, viu, gente? Bora fazer um novo cadastro? Agora tem nova senha, viu? Então, bora lá fazer um novo cadastro. Para isso, é facinho, você manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura, o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, você manda um oi, um bom dia, recebe um link, aí você vai preencher esse link com o seu nome, com a nova senha, que é a Argentina, a senha aqui do RCN Notícias, e você já vai estar concorrendo a R$ 500,00 na próxima sexta-feira. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o pré-sorteio de quem vai para a final na sexta-feira. Quem sabe, você pode concorrer e ganhar R$ 500,00, assim como a Marilenir ganhou na última sexta-feira. Bora participar, pessoal? Então, facinho, no final do RCN Notícias de hoje, a gente faz o sorteio. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6 horas e 54 minutos, daqui a pouquinho, gente, a gente volta com mais informações do setor policial, daqui a pouquinho a gente vai falar de violência doméstica, viu, gente? Porque, infelizmente, muitas ocorrências de violência contra a mulher, final de semana, cheio de ocorrências, só nesse ano, para vocês terem uma ideia, neste semestre, mais de 700 ocorrências foram registradas na Delegacia de Pronto Atendimento da Mulher contra a Mulher, violência contra a mulher, mais de 700 ocorrências. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre este assunto. Daqui a pouquinho, a gente vai falar também sobre novidades no atendimento cardiológico do Hospital Auxiliadora, viu, gente? Porque tem novidades, o hospital está mostrando aí um avanço nesse atendimento, nesse setor, que é muito importante. e daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre esse assunto também. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCM Notícias. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Atenção Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. Wax 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Agora, seis horas e cinquenta e sete minutos e eu vou falar sobre a Vidrobox, que há 23 anos está realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, levando beleza, estilo para a sua construção. O atendimento é personalizado, são produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Você encontra guarda-corpo inox ou vidro, tem esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Fica na João Carrato 1040. Anota o telefone 3521-4042. Vou repetir, 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Ana? Seis e cinquenta e oito agora, seis horas e cinquenta e oito minutos. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia aqui do RCN Notícias. Fique à vontade para você interagir com a gente, para você mandar seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando e para concorrer a 500 reais, viu, gente? Manda sua nota de áudio, um oi, bom dia para o WhatsApp da Cultura, 999-840-163, 999-840-163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você concorrer a 500 reais. Seis e cinquenta e nove, vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? Porque hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente começar a semana bem informado, atualizado sobre as vagas de emprego da Casa do Trabalhador. Rodrigo Lucas, a gente começa a semana de que maneira ir na Casa do Trabalhador, quantas vagas disponíveis? Bom dia para você. Olá, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Começamos a semana bem, começamos a semana com 109 vagas, são 109 oportunidades para você aí que está procurando um trabalho, para você que de repente quer se reinserir ao mercado de trabalho, oportunidade para você, tá? Ó, entre as oportunidades, você encontra aqui, ajudante de motorista são 8 oportunidades, atendente de lojas e mercados são 4, atendente de padaria 4, carpinteiro 3, motorista carreteiro, aqui eu destaco que essa vaga é uma das vagas que tem a maior oportunidade, né? São 15 oportunidades, motorista de caminhão-pipa são 7, manutenção de edificações são 5, operador de caixas também 5, repositor em supermercados 5, tratorista florestal são 10, vendedor de comércio varejista 7 e servente de limpeza são 2, essas são algumas das oportunidades que você encontra nessa manhã de segunda-feira aqui na casa do trabalhador. Lembrando a você que você pode baixar o aplicativo, você pode agendar o seu horário de atendimento com mais comodidade, com mais conforto para você, é o MS Contrata Mais para Trabalhadores, tá bom? MS Contrata Mais para Trabalhadores, você pode ir lá no seu iOS, no seu Android, baixa o aplicativo, e aí você já pode agendar e vir até a casa do trabalhador no horário que você quer ser atendido, tá bom? Ou você também pode acessar o site lá você tem a oportunidade também de verificar todas as vagas disponíveis, você tem a oportunidade de cadastrar o seu currículo e você, empregador, também tem a oportunidade para cadastrar a sua oportunidade de emprego, tá bom? Então acesse aí www.mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. Inclusive, a Casa do Trabalhador está sob nova direção, nós conversamos com o novo diretor da Casa do Trabalhador e você vai saber as novidades e como é que vai funcionar os atendimentos a partir de agora. Vamos ouvir. Então, primeiramente quero cumprimentar a todos, essa equipe maravilhosa aí, do grupo RCN, e nós estamos aí dando sequência ao trabalho do professor Nuna, uma pessoa de um conhecimento fantástico, o pessoal já conhece bastante e nós estamos aí dando sequência. Tive o convite aí do prefeito Angelo Guerreiro juntamente com o governador de estado, uma parceria governador de estado com o município, que isso aí é muito importante e para facilitar ainda mais para o trabalhador. Você que quer ingressar aí na área, no serviço, às vezes está meio complicado, você mora numa cidade vizinha, a gente sabe que hoje em dia a demanda é muito grande, a qualificação, a falta de qualificação, então hoje, aqui a casa já se disse tudo, casa do trabalhador. Por quê? Aqui você vai saber sobre a carteira digital, de trabalho, que isso é importante, você vai, questão de seguro-desemprego, nós temos aí uma equipe preparada para estar atendendo essas pessoas e agora, aquilo que nós estávamos comentando, a questão de currículo, essas coisas, acabou, não tem mais, agora é o aplicativo. Aí você me perguntou, mas Jean, e o aplicativo, como é que faz? As pessoas têm dificuldade na questão do aplicativo, né? Então nós temos aqui as meninas preparadas para atender a todos os trabalhadores, explicando como é esse aplicativo, como funciona, vai facilitar, é a maior comodidade, você pode estar em Água Clara, em Ribas do Rio Pardo, em Campo Grande, em qualquer localidade, ah, eu gostaria de um serviço na região de Três Lagos, você vai no aplicativo, que é o MS Contrata Mais, trabalhadores, né? Vai estar mostrando lá os requisitos, é como se fosse um currículo, mas digital. Aí depois a gente manda uma senha, a pessoa vem até a Casa do Trabalhador aqui na Munir Tomé 86, aqui no centro de Três Lagos, você vai ser atendido, e olha que legal, você é atendido, sua documentação está certa, ok, você já é, né, encaminhado para essa empresa, então isso é importante, gente, é facilidade, você quer ingressar no trabalho, nós temos sim, muitas vagas, mas você tem que se preparar também, não adianta nada, às vezes o camarada, ah, eu sou um carreteiro, eu sou um caminhoneiro, eu sou um tratorista, mas se o seu documento estiver vencido, alguma coisa, aí a gente não pode fazer nada, né? Ah, aí o aplicativo não funciona, ah, não deu certo, mas tem que se preparar, se você estiver preparado, nós temos o serviço para você. Importante salientar que a Casa do Trabalhador era sempre dar um aporte para o trabalhador em si, né? Caso do Trabalhador, ele não tenha essa facilidade com o aplicativo, algo do tipo, ele pode se encaminhar, então, até a Casa do Trabalhador, da mesma forma, ele vai ser atendido. Exatamente, né? Aqui nós não paramos para o almoço, Nós já temos uma equipe das sete e meia até as dezessete atendendo todo mundo, né? Não fecha para o almoço, deixa bem claro, de segunda a sexta, e nós temos aqui uma equipe para ajudar, né? Hoje, às vezes uma pessoa, seus cinquenta anos, quarenta e cinco, às vezes a pessoa não tem aquela facilidade, né? Com o celular, com o aplicativo, tem aquela dificuldade. Então, as meninas estão aqui para atender você, tá bom? Para deixar bem claro, você já sai aqui com o nosso aplicativo já prontinho, aí você só vai aguardar a sua chamada, tá? Os requisitos tudo certinho, sem dúvidas, e para facilitar, você não vai ficar no sol ou tomando chuva, você lembra como é que era, né? Aquela fila imensa, né? Isso acabou, gente. Hoje a Casa do Trabalhador está aí para facilitar. Ó, seguro desemprego, né? Você tem dificuldade, ah, eu estou com um fundo de garantia. Gente, já o nome diz tudo, Casa do Trabalhador, entendeu? Aqui na Munir também. E como é que está sendo o diálogo com o empregador, né? Porque o empregador, ele realmente, ele quer oferecer a sua vaga de trabalho. Como é que funciona? A Casa do Trabalhador, ela é uma ponte entre o trabalhador e a empresa, é isso? Exatamente, né? Então, a gente tem levado esse conhecimento, né, para as empresas também, né? Para estar vendo esse lado do trabalhador, entendeu? Não somente cobrar dele, mas também, de repente, ele precisa de uma qualificação, um cursinho básico, alguma coisa. A gente está levando isso para as empresas para ser bom para elas também, porque se você tem ali um profissional preparado, a empresa vai ter aí o lucro maior, entendeu? E todos vão ficar satisfeitos, vai estar bom para ambas as partes, né? Passar, então, o pessoal que está acompanhando, o endereço da Casa do Trabalhador para que o pessoal possa vir, possa conhecer também quem não conhece, né? Munir, também é 86 no centro de Três Lagoas, tá? E você não... Maiores informações aí, você pode ligar também o 3929-1934, tá? E nós estamos aí para atender você com muito carinho, com muito respeito, né? E o que nós queremos é que você se ingresse aí no mercado profissional, você fique feliz, contente, satisfeito, estamos aí para atender, para esclarecer as dúvidas e uma equipe aqui super preparada para atender você, seja na carteira digital, seja em dúvidas com o NSS, entre outras coisas mais, né? Você pode vir aqui que nós estaremos aí preparados para atender você com muito carinho, muito respeito. Muito bem, essas são as palavras, então, do Jean Carlos, ele que é o novo diretor da Casa do Trabalhador, o Nuna, que estava aqui, foi transferido para o Procon e o Jean chegou, então, para assumir a Casa do Trabalhador. Lembrando que ele falou algo muito importante, viu, Ana, que eu gosto de frisar, a gente fala bastante, importante a capacitação, continuar os estudos, continuar o curso técnico, isso é importante para você dar o primeiro passo, para você sair na frente na hora de procurar o seu trabalho aí, na hora de procurar a sua vaga especificada aqui na Casa do Trabalhador, tá bom? Só lembrando, então, Ana, são mais de 100 vagas, são 109 oportunidades para esta semana, para este comecinho de semana, esta segunda-feira, aqui na Casa do Trabalhador. Eu desejo boa sorte para você que está procurando um emprego. Volto com você ao estúdio, Ana. Obrigada, Rodrigo. Tá aí, né, sucesso ao Jean Carlos, então, nessa nova empleitada, assumindo agora, então, a função de diretor da Casa do Trabalhador, que tenha êxito, né, e que possa estar ajudando as pessoas conseguirem o emprego, que é tão importante. sete horas e sete minutos agora, sete e sete. Eu quero agradecer a audiência aqui da Lindaura Pereira Costa. No início do jornal, nós falamos a respeito de dois acidentes de trânsito neste final de semana, envolvendo bicicletas elétricas, infelizmente, uma ciclista acabou morrendo ao colidir a sua bicicleta elétrica em um caminhão, e a Lindaura Pereira, ela diz, olha, infelizmente, muitos que andam de bicicletas elétricas não respeitam o trânsito, e ainda xingam a gente, né? Eles passam no sinal vermelho, outro dia quase fui atropelada por uma senhora na contramão, mão única também, eles não respeitam, e tem alguns que carregam quatro crianças na bicicleta em alta velocidade. Já tenho até medo, né, quando vejo eles circulando. Não são todos, mas parece que a maioria. Obrigada, viu, Lindaura? Pois é, alguma coisa precisa ser feita, um trabalho maior de conscientização, ou até mesmo a regulamentação dessas bicicletas. A Selma Carneiro também na audiência, ela diz, bom dia, Ana, os ciclistas pensam, né, que bicicleta é moto. Infelizmente, né, Selma, tem aqueles que não têm muita noção, né, do trânsito, é por isso que a gente fala da importância de ter uma regulamentação, ou de ter um curso para essas pessoas antes de começarem a andar com essas bicicletas elétricas, porque quando você vai andar de moto, o carro, você tem que tirar a CNH, né, e você aprende uma série de leis de trânsito, como respeitar o trânsito, e aí talvez falte esse conhecimento para essas pessoas. Sete e oito agora, sete horas e oito minutos, a gente vai falando agora sobre saúde, viu, gente, porque começa a faltar medicamento nas unidades de saúde, não só aqui de Três Lagoas, como de outros municípios. O repórter Israel Espínola, ele preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa questão da falta de medicamentos aqui em Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para a falta de medicamento nas farmácias de Três Lagoas. Entre os medicamentos, os antibióticos e analgésicos começam a ficar escassos nas prateleiras das farmácias, como explica Thaís Figueiredo, responsável pela assistência farmacêutica de Três Lagoas. A falta de medicamento, ela é geral no Brasil, né, a gente já vem, a gente já vem sinalizando essa falta de medicamento há bastante tempo, o próprio mercado brasileiro já vem notando essa questão. E aqui em Três Lagoas, atualmente, em termos de analgésicos, que era um dos itens preocupantes, a gente está tranquilo, mas a gente já começa a sinalizar uma falta, talvez, de antibióticos, né? A gente tem o amoxilina clavlonato, que a gente tem em algumas unidades só, mas na maioria já se esgotou. A gente tem a azitromicina, que é um antibiótico também. Fizemos a aquisição da azitromicina suspensão, recentemente tivemos pedido de desistência de fornecedor. Temos estoque de soro, mas a gente vê que o soro fisiológico é um item no mercado que atualmente está bastante escasso, né? Os hospitais têm enfrentado essa dificuldade, mas na prefeitura, por enquanto, a gente ainda está tendo estoque. Fizemos licitações recentes, mas pode vir a faltar sim. A gente tem itens como anti-inflamatórios, como nimesulida, que já faz um tempinho que está em falta. Não conseguimos ainda restabelecer ele no nosso município, mas temos outros anti-inflamatórios aí que dá para a gente substituir, que é o ibuprofeno, o piroxicã, mas por enquanto a gente ainda enfrenta a falta de imimesulida. Os motivos pelos quais estão faltando esses medicamentos nos postos de saúde aqui de Três Lagoas são três. Primeiro, pós-pandemia, porque durante a pandemia a indústria farmacêutica esteve fechada. Segundo, a matéria-prima está escassa. E terceiro, a guerra da Rússia com a Ucrânia, que abalou o mercado internacional. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, medidas estão sendo tomadas para que esses medicamentos não falte aqui no município. Ainda de acordo com a responsável farmacêutica, licitações estão sendo feitas para que esses medicamentos não zerem os estoques. Em termos de analgésico e soro, a gente, por enquanto, está tranquilo. A menos que a gente realizou as licitações, a menos que existam pedidos de desistência, de fornecedores, que é o que, às vezes, acaba acontecendo. O município faz aquisição, mas na hora da entrega o fornecedor não cumpre com o contrato devido ao quê? Alta de preço, desabastecimento. No momento que ele efetou a licitação, ele tinha estoque. No momento que a gente faz a solicitação, acabou o estoque ou teve realinhamento de preço, e aí ele acaba não cumprindo com as entregas. Mesmo diante de um cenário difícil, o Tres Lagos conseguiu um estoque razoável de medicamentos. E esta situação pode se complicar caso os fornecedores não cumpram com a entrega. Na verdade, a gente faz as aquisições. Compramos a de Pirona recentemente, realizamos duas licitações. Nas duas licitações, ela fracassou, esse item, e a gente fez uma aquisição direta. Compramos no valor que a gente conseguiu. E hoje, atualmente, a Semed já está tentando fazer o quê? Para facilitar isso para os municípios, tendo em vista que na maioria dos municípios eles não estão conseguindo adquirir esse item. Então, o Conasemes, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, ele fez um levantamento em todos os municípios do Brasil, foi nacional isso, foi repassado ao Ministério da Saúde os principais itens que estão em falta no mercado ou que estão tendo as prefeituras, os municípios, estão tendo dificuldade de fazer aquisição. O Ministério da Saúde está ciente e atualmente ele até liberou cinco itens que a gente poderia estar comprando acima do teto, que entre eles é de pirona, imunoglobulina humana. Então, assim, foi o que permitiu que a gente conseguisse fazer essa aquisição. Tá aí, gente, as explicações da Secretaria Municipal de Saúde para a falta de alguns medicamentos nos postos de saúde e pode faltar mais medicamentos, hein, gente? Sete e treze agora, sete horas e treze minutos? Agora, em a pouco, gente, na abertura do jornal, nós falamos da decisão da Justiça de Três Lagoas que manteve preso o empresário e patrocinador de um time de futsal que atirou contra um árbitro de futsal na semana passada, após uma partida de futsal que aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes, né? Então, teve audiência de custódia no último sábado e o juiz doutor Rodrigo Pedrini decidiu que esse empresário e esse patrocinador de time deva continuar preso. Ele, inclusive, deve ir para o presídio, viu, gente? E o Henrique Neto, ele conversou com o secretário de Esportes, o Antônio Realino, falando sobre esse episódio, já que, né, causou tanta repercussão, inclusive muitas pessoas aí com receio de continuarem frequentando o Ginásio Municipal de Esportes. Vamos acompanhar a entrevista. Aqui na Secretaria Municipal de Esportes vamos conversar com o secretário Realino. Secretário, como é que a secretaria está vendo esse episódio que aconteceu? É, realmente a gente vê com tristeza, né, um fato que, como esse que aconteceu, mas é importante ressaltar, deixar bem claro que não foi essa situação que ocorreu, não foi aqui dentro do Ginásio Municipal de Esportes, Cacilda, foi fora da quadra, o jogo, o jogo ocorreu de forma normal, houve um empate entre as duas partidas, entre os dois times que participaram, depois foi para os pênaltis, né, e houve, evidentemente, a equipe vencedora, depois houve alguns comentários como a gente ouve, normal, às vezes o torcedor, ele critica, ele xinga, ele não aceita que, de repente um lance que foi que um árbitro deu a favor ou contra, enfim, mas é uma situação que, isso a gente vê aí nas partidas, né, de grandes clubes aí, de jogadores a nível de seleção, acontece isso, às vezes as pessoas, torcedor, não tem como você controlar, mas foi uma situação que foi esta quadra, né, foram com a conveniência e lá que, como já tem vídeo mostrando, que realmente ocorreu esse fato que é lamentável e desagradável, porque a gente não pode também, diante de uma situação dessa, querer sacrificar e dizer que o esporte não está indo bem, que o esporte, tipo, está deixando a desejar, é uma situação atípica, fora do, que aconteceu fora do ginásio aqui, mas de qualquer forma, a gente é solidário, né, ao Rodrigo, ao árbitro, que realmente foi um ocorrido que a polícia já tomou providência, evidentemente que a pessoa envolvida vai responder um processo, né, por tentativa de homicídio, mas enfim, a gente só gostaria de esclarecer essa situação, que aqui nós temos, dentro do estado, a gente tem, do ginásio, a gente tem segurança, inclusive, a gente manda um ofício para a polícia militar para dar um respaldo, mas a polícia militar não pode deixar uma viatura com policiais aqui dentro do ginásio, porque, às vezes, tem que atender a ocorrência, sai, volta, mas todas as medidas e prevenções a gente toma, não é permitido também nem a venda e nem as pessoas tomarem a bebida alcoólica aqui dentro da quadra, mas você sabe como funciona, às vezes, uma ou outra pessoa, eu não tenho ninguém lá na frente que vai fazer esse tipo de serviço de revista, mas nós temos o pessoal que faz esse tipo de segurança também, dentro da, não só aqui do ginásio, como dos outros eventos que nós realizamos, mas, infelizmente, é uma situação desagradável. Já que houve esse episódio, existe alguma medida sendo tomada para que possa ter um controle mais rígido com relação à bebida? É, o que a gente pode fazer, e já estamos preparando para fazer isso, é ter um controle mais rigoroso, mas você sabe, às vezes, a pessoa dentro de uma bolsa, ela coloca uma bebida, uma latinha, coloca uma vodka, enfim, não é fácil, mas se a gente, o pessoal que está aqui que acompanha, se a gente ver qualquer movimentação nesse sentido, evidentemente, que a gente vai pedir para a pessoa se retirar do recinto para que não ocorra esse tipo de alteração. E até também, é importante ressaltar que o cidadão lá que se envolveu nessa situação, ele não é técnico, estamos falando que ele é o treinador, até aí, ele não é técnico, ele não é treinador, acho que ele é, a empresa dele patrocina o time que perdeu esse jogo, então ele não é treinador, o treinador desse time é a Jéssica, que a gente faz as inscrições aqui quando vai iniciar o campeonato, faz uma reunião arbitral para dizer as regras, como vai ser. Então, ele não é técnico, ele era um torcedor que estava fora da quadra e evidentemente que se exaltou, proferiu algumas palavras contra a arbitragem e o que aconteceu foi fora do ginásio numa conveniência. Com relação ao árbitro, o Rodrigo está bastante assustado, outros também, o pessoal está até pensando em abandonar aí, como é que fica essa situação, o que a secretaria observa? É, para nós, o que acontece, assim, é tão importante a sua pergunta para a gente esclarecer, nós não temos domínio sobre a arbitragem, a gente contrata uma empresa através de um processo licitatório da 8.666, a empresa que ganhou essa licitação, ela tem a responsabilidade de nos atender quando a gente solicita, diante dos campeonatos que a gente vem realizando, a gente solicita, eu preciso de tantos árbitros, tantas partidas vão acontecer durante o decorrer do campeonato. A empresa é que contrata os árbitros e que paga os árbitros também para realizar a partida, nós só exigimos a prestação de serviço, então o árbitro, durante as partidas, a responsabilidade é da empresa que é contratada através de uma licitação. Lógico, a gente tem que dar segurança dentro do local para que o árbitro possa, de forma tranquila, trabalhar, mas a arbitragem não é responsabilidade nossa, o que a gente tem a dizer é que, se entendemos e respeitamos, se de repente algum ou outro árbitro não quiser trabalhar mais, como árbitro, ele tem todo o direito, mas a empresa vai ter que contratar outro, o que a gente não pode é deixar de participar, aí que tem várias pessoas envolvidas, hoje a gente avançou muito na questão do esporte em Tralagoso, nós temos vários campeonatos que foram realizados e esse foi um incidente que aconteceu e ressaltando que foi fora do ginásio, não foi dentro do ginásio. Portanto, está aí a visão da secretaria e as providências que serão tomadas nesse caso especificamente que manchou de forma negativa o esporte aqui de Três Lagoas com esse episódio ocorrido nessa noite quando o rapaz aí disparou uma arma em via pública e uma pessoa foi vítima de tentativa de homicídio. Está aí, né, gente, as explicações do secretário de esportes para esse episódio que aconteceu lamentável aqui em Três Lagoas. Agora são 7 horas e 20 minutos, 7 e 20, e agora, gente, nós vamos falando de novidades no Hospital Auxiliadora, viu, gente? Porque o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas dá mais um passo importante para os atendimentos de urgência e emergência de pacientes cardiopatas, viu? Recentemente foi inaugurado no Hospital o Centro de Dor Toraxa, um novo serviço de cardiologia que habilita aí para a assistência completa aos pacientes portadores de cardiopatia. Nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o diretor executivo do Hospital Auxiliadora, o Marco Caldeirão, que está acompanhado do médico cardiologista, o doutor Júlio Calil Neto. É com eles que a gente conversa agora ao vivo para a gente falar da importância desse atendimento, o que muda para esses pacientes. Marco, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu vim tomar um café com a Ana aqui e falar um pouquinho do hospital. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando um pouquinho de saúde e falando um pouquinho do cenário do Hospital Auxiliadora, o que o Hospital Auxiliadora tem crescido, tem sido referência para a sociedade, ele tem buscado cada vez mais especializar as suas atividades em prol da sociedade. O serviço de cardiologia do hospital hoje é um serviço completo, nós temos um serviço hemodinâmica, nós temos plantonistas 24 horas, nós temos uma sala de doutoráxica dentro do hospital que a gente está inaugurando agora dentro do nosso pronto-socorro convênio. O que a gente está fazendo com tudo isso? A gente está diferenciando a porta de entrada do hospital do nosso PS, hoje, é um pronto-socorro que atende e é especializado também em carros. Então, é um serviço que deixa a gente cada vez mais feliz com a estrutura do hospital pelo crescimento que o hospital tem buscado em prestação de serviço. Então, a cardio hoje está completa, desde um cateterismo de memodinâmica até uma equipe de marcapasso, mapa, router, consultas de cardiologia com equipe de ponta que nós temos hoje com uma parceria com a do Corpo, com o doutor Júlio, junto com uma equipe forte hoje, com profissionais que vieram de fora, que a gente tem buscado agregar a estratégia de fidelizar e ficar dentro da cidade. Estamos aí também com cirurgião cárdio, que a gente está terminando uma sala de cirurgia, a sala do médico, consultório, todo especializado, para começar a fazer cirurgia de cárdio. Hoje a gente já faz, não é por causa da sala que a gente não faz. Então, hoje a gente já faz cirurgia de cardiologia em 3 agosto. Olha, desde quando, Marcos, que o Hospital Auxiliador está oferecendo esses serviços nessa área, nesse setor? A gente começou o serviço de cárdio há muito tempo, na estrutura geral, com a parceria do Dr. Júlio, depois estamos agregando profissionais dentro dessa área para trazer todo o serviço completo dentro da auxiliadora. e, por último, faltou a cárdio na cirurgia cardíaca, que a gente está trazendo agora. Que aí vai oferecer também esse tipo de atendimento, a cirurgia? Esse tipo de atendimento já está sendo oferecido. Então, o hospital hoje está buscando um caminho de ir para o SUS, para o particular e para o convênio, na parte de cárdio, já que o regional vai ter o serviço de cárdio no futuro, né? Então, o hospital hoje, em particular e convênio, ele tem buscado aí o completo serviço para a sociedade hoje. Que maravilha! Eu vou conversar também com o doutor Júlio Calil Neto, que é o responsável, inclusive, por esse serviço no hospital auxiliadora. Doutor Júlio, até gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância desses serviços que são oferecidos. Às vezes, as pessoas não têm muito conhecimento, né? E a gente sabe que é uma área que as pessoas sempre buscaram o atendimento fora. Mas, a partir de hoje, as pessoas podem procurar esse serviço aqui em Três Lagoas mesmo. O hospital, ele passa a ser referência nesse atendimento também de cardiologia. Bom dia, seja bem-vindo. Primeiro, bom dia. O agradecimento aí a todos da TV de nos dar essa oportunidade de divulgar um pouco sobre a realidade daquilo que a gente está propondo junto ao hospital auxiliador. Agradecimento também à administração do hospital que nos deu essa oportunidade. Então, a gente desenhou a cardiologia do hospital para que a gente pudesse dar um atendimento diferenciado e diversificado na cardiologia desde o atendimento aos métodos não invasivos, aos métodos semi-invasivos e aos métodos invasivos até chegar no final da complementação da cardiologia que é a cirurgia cardíaca. e os procedimentos com intervenção. Então, nós desenhamos a cardiologia primeiro trazendo recursos humanos. O hospital ele tem uma ele tem uma uma logística de trabalho muito fácil. Primeiro, a localização dele já é uma localização interessante. O potencial do hospital é enorme. Atende SUS, atende o particular, atende os convênios, uma multimodalidade de atendimento. Então, vamos investir em recursos profissionais, trouxemos profissionais com títulos, com reconhecimento na sociedade, com seis anos de residência e trouxemos para cá. Montamos um ambulatório, esse ambulatório atende os pacientes do hospital, atende convênio, nós temos também uma portaria muito ativa dentro do hospital para atendimento dos casos de urgência e emergência e com isso fomos buscar o que? Aquilo que o paciente precisa, resolutibilidade, consulta, internação, uma UTI boa, que falta, são métodos. Trouxemos métodos mais simples como router, mapa, teste ergométrico e a imaginação através da ecocardiografia. Na ecocardiografia nós somos em três ecocardiografistas e dos três ecocardiografistas nós damos assistência no hospital 24 horas, tá? Precisando de ultrassom, ecocardiograma de urgências em unidade de terapia intensiva, em ambulatório, etc, etc. Trouxemos para cá também a ressonância magnética cardíaca que muito nos ajuda, não só em métodos diagnósticos como métodos provocativos, tá? Ressonância magnética. Um exame já foi um salto. Trouxemos logo após a tomografia com a aquisição da angiotoma de coronária é um método semi-invasivo anatômico em que você desenha a coronária sem ter que fazer o cateterismo, tá? Então, esse método ajudou bastante a gente na complementação. A gente faz a tomografia não só do coração, mas também a gente faz a angiotomografia incluindo o score de cálcio. Então, já foi um salto muito grande. Com isso, nós trouxemos também complementando, já tínhamos aqui a sinal de coronariografia que é o cateterismo cardíaco para que a gente possa fazer angioplastia primária e procedimentos de angioplastia. Nós ainda não conseguimos ainda oferecer esse serviço via SUS a não ser por outras vias, vias convencionais não, mas convênios e particulares a gente já está atendendo. Então, o paciente chega hoje dentro do hospital com uma dor precordial e é confirmado que ele tem um infarto agudo do miocárdio com indicação para se fazer uma angioplastia de urgência que é um infarto com supra de ST, a gente já encaminha ele para a hemodinâmica e já dilata a artéria e salva esse paciente para que ele não haja a morte do músculo. Então, nós temos aqui, nós já comentamos um pouco dos métodos mais simples, chegamos no angiotomo na cineão de coronariografia e complementando a isso, nós precisávamos o quê? Como é que você faz um exame que tem uma intervenção que se pode complicar? Vamos supor que você faz uma cineão de coronariografia e complica e esse paciente seca uma artéria. Você tem que ter suporte. O que é suporte? Cirurgia cardíaca. Trouxemos um cirurgião cardíaco, um cirurgião cardíaco com toda a formação profissional reconhecida dentro dos critérios éticos profissionais. estamos com um cirurgião que é o doutor Eduardo que está aqui e também também coloca marca passo e já faz telemetria e essa realidade que o Marcos falou é realidade. A sala já está montada então nessa sala o cirurgião já vai atender junto ao ambulatório do hospital e já vai fazer a telemetria de marca passo e os marca passos também que tiveram indicação de pacientes que tiveram indicação de colocação de marca passo já vai ser colocado o marca passo e já faz a telemetria telemetria são as análises que a gente faz do gerador do aparelho então o gerador do aparelho está lá tem que colocar o aparelho para rodar a 70 batimentos por minuto então ele vai lá programa o equipamento então para isso tem que ter o marca passista o nosso marca passista é o próprio cirurgião que já coloca o marca passo e que já faz as análises do gerador então eu acredito o seguinte é claro que nós temos um caminho a correr e aí o que estava faltando unidade de dor torácica que a unidade de dor torácica que a gente tem comentado e que talvez seja um dos focos da nossa reunião aqui hoje a unidade de dor torácica é uma sala especializada para coração isso é muito usado hoje nos centros de referência de cidades maiores São Paulo Capitais Rio Preto etc unidade de dor torácica é uma sala semi-intensiva da cardiologia só que é da cardiologia o paciente chega com uma dor precordial vamos lá chega aí eu ah doutor estou com dor tal etc esse paciente precisa ter um atendimento diferenciado como é que vai chama a enfermeira a enfermeira não está não ele já vai para a unidade de dor ele é atendido pelo médico que está de plantão já sai de lá já vai para a unidade de dor nós temos a enfermagem de plantão a pessoa responsável por essa unidade já roda o eletro desse paciente já seria enzima troponina né e já faz os eletros periódicos nisso se precisar de alguma emergência maior o médico está lá até a chegada do médico plantonista da cardiologia chegou o médico plantonista o médico assume aí esse paciente ele é desenhado num fluxograma isso é muito sério porque a cardiologia é muito séria e depende disso o que vai acontecer com esse paciente bom ele tem uma dor típica esse paciente seria o enzima ele apresentou alteração elétrica esse paciente já praticamente não fica lá ele já é triado para uma unidade de terapia intensiva esse paciente dá para ficar lá mais um tempo porque não definiu aquilo que tem que ser feito esse paciente precisa de um eco de urgência se dirige até lá a sala no eco de urgência esse paciente foi estratificado e precisa de uma angiotomografia para definir não conseguimos definir como é que está a coronária dele olha tem que fazer uma angiotomografia nós estamos lá fazemos dirige ele para um angiotomógrafo já lá faz a angiotomografia não deu nada volta para a sala de unidade de dor etc esse paciente precisa de um cateterismo já vai direto para a angiotomografia primária então o que é a unidade de dor é a sala que realmente define o paciente como de alto de baixo ou de risco intermediário e o protocolo correto para se conduzir aquele paciente o paciente chegou com um ataque cardíaco ventricular grave o paciente está lá não está bem já vai para a unidade de dor o que precisa? reversão choque nele tem um cardiologista se não precisar dois está entendendo? então isso daí é uma unidade de dor torácica e hoje na verdade é uma é uma é uma é uma é uma é uma sala muito aceita dentro da cardiologia e aumenta a complexidade é claro que aumenta melhora o nosso atendimento? melhora porque tira o paciente do geral e já mostra que ele é um paciente que precisa de um cuidado especial o paciente chega com uma dissecção de aorta ele vai ser atendido numa 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 sala de emergência até ele chegar na UTI que é uma hora ou duas horas o paciente já morreu sabe? muitas vezes ele tendo a unidade de dor torácica ele já tem um atendimento especializado diferenciado em 15 minutos ele está no anjo-tômago ele está fazendo a tomografia já está o diagnóstico definido o cirurgião já está sendo acionado etc etc então então essa que é a nossa intenção e e é claro a gente a gente desenhando isso é o caminho mais correto para que a gente chegue no fundamento que é o melhor atendimento ao cliente é claro que nós podemos ter falha mas nós estamos desenhando da melhor maneira e essa maneira como nós estamos desenhando é uma realidade nós estamos agora com o hospital para fazer ecocardiografia transofágica estamos agora conversando com os colegas para que a gente possa fazer ecocardiografia de estresse farmacológico buscando todos os métodos que nós fazemos em instituições privadas levando para um hospital para que isso se torne realidade para o atendimento para a massa populacional nós não queremos mas olha porque o paciente paga ele vai fazer não o paciente que não paga ele também tem o direito e hoje francamente a gente não busca isso só porque o paciente é do SUS ou porque o paciente é um convênio o atendimento ele é unificado chegou dentro do hospital unificado chegou na unidade de dor não importa se o paciente é carente se ele não é ele é um ser vivo ele é um ser humano merece o nosso respeito e vai ser atendido dessa maneira e é assim que a gente tem desenhado essa cardiologia olha precisa fazer um transofágico vamos colocar um tubo nele vamos ver lá o que está acontecendo na horta dele o paciente muitas vezes ele não tem condições de fazer uma angiotomografia ele não tem condições de subir para uma UTI ele tem que ser diagnosticado até lá na hora então lá vamos lá meu amigo o doutor Érico o doutor Flávio o doutor Júlio vamos lá vamos fazer um transofágico quanto tempo demora o transofágico? três minutos para passar uma sonda diagnóstico pau na mão diagnóstico acurado preciso tratamento correto nós podemos ter um desfecho deselegante porém a conduta até o desfecho foi correta e é esse o nosso desenho e é essa a nossa proposta desculpa se eu falei muito mas a gente começa a se empolgar fala super bem isso que eu falei nós não estamos aqui de forma nenhuma para para elucidar coisas mirabolantes ou sonhos nós estamos falando de realidade isso é realidade isso é muito bom eu até relatei isso aqui outras vezes meu pai ele teve infarto ele é um paciente que ele precisa de todo um atendimento especial nessa área e a gente sabe o quanto a gente sofreu para ele ter esse atendimento teve que buscar em Campo Grande na época não oferecia quando ele teve um infarto há 5 anos atrás então assim a gente sabe o quanto que é difícil você não ter esse atendimento aqui agora a gente tem esse atendimento e a gente já viu outros pacientes também que tiveram que recorrer a outros municípios e é bom você saber que tem na sua cidade esse tipo de atendimento e com profissionais renomados né doutor isso é muito bom deixa as pessoas um pouco mais tranquilas principalmente numa área que é tão delicada como o senhor mesmo colocou né eu gostaria de complementar o que o doutor Júlio falou o hospital auxiliadora ele tem feito um investimento muito grande na parte de tecnologia a gente está também e a criança doutor vai ser atendida no hospital auxiliadora o que nós temos de novidade na cardio isso é importante o senhor falar e também por que que uma unidade doutoráxica atende hoje e por que que ela tem um tempo de atendimento porque antigamente a gente tinha um serviço para a doutoráxica em que o clínico atendia é isso que eu gostaria que o senhor falasse é uma boa pergunta Marcos primeiro eu gostaria de deixar claro aqui eu não conversei em nenhum minuto com o Marcos antes de conversar nem sabia como é que era ser essa reunião então aqui não existe conversa contaminada isso é muito importante porque nada nada está sendo nada está sendo desenhado nós estamos falando aqui numa conversa informal né dor é tempo dor é tempo a gente sempre fala que coração é tempo dependente se você tem uma artéria que entope nós temos um tempo para abrir essa artéria qual é o tempo que a gente trabalha 90 minutos chama tempo de porta balão paciente chegou dentro do hospital dor no peito se comprovou que ele tem um infarto agudo miocárdio com super desnivelamento segmento SD esse paciente ele tem dois caminhos ou ele tromboliza e ele vai para a unidade de terapia ou pode até ser feita a trombólise do trombo lá dentro da unidade de dor ou ele vai para uma angioplastia primária o que é angioplastia primária? eu faço o CAT detecto a lesão culpada vou lá com uma com cateter balão e abro a artéria coloco um stent ou não paciente reperfundido com 90 minutos ou 120 o que que quer dizer isso? eu salvei o coração dele se o paciente ele tem uma lesão no terço proximal de uma descendente anterior você sabe o que que é morrer aquele músculo tudo para baixo? esse paciente ele passa a ter insuficiência cardíaca esse paciente passa a ter trombo risco de morte etc etc esse paciente sai de lá andando com o coração dele recuperado tá e a unidade de dor é o diferencial porque tira o plantonista da porta e ele simplesmente dirige para a unidade de dor chama o médico cardiologista o cardiologista tem que estar lá ele assume a liderança de um clínico que muitas vezes até ele definir tudo demora nós não dá cardio ah não, é isso, 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 isso ó, precisa de um eco de urgência tal, etc já faz lá tal, tá todo mundo lá ah não, vai pro CAT isso é definir na unidade de dor tempo é músculo time é músculo isso é importante a gente ter outras coisas além disso tudo que o hospital tem proposto no caso da pediatria que o Marcos falou é que a gente está empenhado muito em fazer a neonatologia tá é é dentro do hospital e na cardiologia pediátrica o que que nós temos para oferecer hoje o atendimento tá nós podemos hoje dentro do hospital fazer hoje ecocardiografia fetal nós podemos fazer ecocardiografia pediátrica dentro da cardiologia pediátrica ecocardiografia fetal hoje a gente acabou de de ter uma licitação ganha dentro da prefeitura tá entendendo feito pelo SUS o que é a cardiografia fetal a criança a mãe gestante é uma gestação de alto risco diabética gestação de alto risco que pertence a gestação de alto risco essa paciente entre a vigésima segunda e vigésima oitava semana vai ela pode fazer um ultrassom do coração fetal tá e diagnosticar se essa paciente ela tem uma gestação de alto risco se a criança ela já é doente cardiologicamente ela vai para um centro especializado o médico quando vai receber a criança já sabe do diagnóstico essa cardiopatia uma transposição dos grandes vasos é cirúrgico é então vai já para um centro especializado porque com uma semana essa criança é feita a cirurgia de jatene e resolve o problema da criança tudo isso é tecnologia avançada tudo isso é a maneira mais acurada não sei se eu respondi a sua pergunta eu respondi é que a gente começa aí nos próximos dias a ter a neonatal então a gente está formalizando a neonatal mas a neonatal é como uma UTI adulto só que tem um diferencial ela tem todo um aparamentado de especialidades que fica na retaguarda já foi habilitada a neonatal Marcos? não, habilitada não porque ela no início ela não vai ser habilitada pelo ministério ainda porque primeiro depois que você começa as atividades é que você faz essa habilitação então nós temos um contrato com o município e com o estado que vai revigorar a partir da data da abertura que vai fazer com que a gente tenha o serviço prestado a neonatal para o município e para o estado depois sim vem a habilitação isso já o que? nesse mês? no próximo mês? a gente tem expectativa de primeiro de agosto começar a neonatal mas a gente está dependendo de um membro importante da equipe que é o coordenador da equipe de neonatologia que a gente ainda está em busca e a escala perfeita a gente tem para setembro porque o profissional está em outra localidade então ele tem que sair dessa outra localidade para vir para o hospital ou compor a equipe e a escala perfeita está em setembro e conseguimos fechar a escala em setembro com todos os profissionais para agosto ainda não por conta do tiny que está muito em cima a gente adquiriu aí os equipamentos todos de ponta da ANEL inclusive um portátil de cardio o ultrassom portátil com cardio o GX50 o GX50 que é um equipamento de ponta então o hospital passa a ter esse equipamento também de ponta para dar todo esse amparo para exclusividade para neonatal e a gente teve aí a nossa tomografia que foi foi adquirida há pouco tempo e que a tomo faz a angiotomografia então tudo isso que o doutor Júlio falou são investimentos que o hospital assinadora vem buscando de ponta e importante né Marco porque a gente sabe o quanto que as mães quanto que foi essa luta para ter o UTI neonatal quantas crianças foram transferidas para Campo Grande aquela dificuldade toda e vai se tornando uma realidade né Marco se Deus quiser no dia 30 a gente está em tratativas também para ter o cirurgião pediátrico olha aqui vai começar dia 30 de agosto então vem uma equipe também para cá para cirurgia pediátrica para dar amparo também para neonatal que bom ótimas notícias é claro que a gente não gostaria que esses serviços fossem usados mas quando necessário tem que ter né Marco imagina que tudo isso acontece hoje a 4 horas de distância exatamente uma neonatal hoje temos uma neonatal próxima dentro do município que hoje só existe neonatal na Cacemes mas como complexidade hoje da referência não existe é Campo Grande e a cirurgia pediátrica é Campo Grande então quer dizer passa por essa estrada toda até chegar lá com uma criança hoje isso tudo vai acontecer aqui em 3 de agosto então para nós não é só para auxiliadora eu acho que para a região toda é um ganho tendo seus profissionais procurando cada vez mais a nossa região para se instalar profissionais especialistas em que nós não tínhamos tantos profissionais assim agora estamos tendo essa procura toda então é porque a gente está crescendo como instituição de saúde e isso também está fazendo a região crescer trazendo segurança até para as empresas que hoje se alocam dentro da região exatamente é muito bom a gente ver esse avanço do hospital auxiliadora ainda voltando a falar da questão da cardiologia esse serviço então por enquanto ele é convênio e particular não é oferecido ainda pelo SUS hoje quem atende todo o SUS hoje dentro da cidade da região é o auxiliador mas no futuro vai ser o regional que é o estado então a gente hoje atende todo o SUS nós temos todo atendimento para o SUS a única coisa que não está habilitada é a imunodinâmica do serviço hoje da cardiologia o resto tudo a gente está disponibilizando para o SUS também pode complementar só complementando aqui no caso da UTI neonatal é muito importante o método gráfico também na cardiologia porque muitos dos pacientes que entram na unidade de terapia intensiva na neonatologia muitos deles são cardiopatas então a gente precisava de equipamento específico então foi adquirido esse equipamento que é um ecocardiograma Philips inclusive a gente a gente deu um aval muito grande e uma força muito grande para que fosse adquirido esse equipamento que é um equipamento excelente para se trabalhar e é claro quem são os profissionais volta a dizer nós somos cardiologistas basicamente de adultos então nós já temos cardiologistas especializados para se fazer a ecocardiografia fetal tá e esses pacientes esses profissionais é que vão se dirigir tudo isso é feito depois discute-se os casos nós estamos montando agora e já começamos agora a partir de agosto discussão de casos clínicos científicos dentro do hospital mostrando realmente que a gente quer mudar toda 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 maneira de se ver a cardiologia eu respondo pela cardiologia eu não gostaria de me ater as outras especialidades a gente está muito ligado também a oncologia e são colegas maravilhosos assim como a gente tem ligações com a cirurgia com a clínica médica com todos mas a gente responde pela cardiologia é o foco daqui a cardiologia mas a neonatologia é uma é uma é um apêndice muito sério muito importante assim como a gente tem buscado também a importância na paciente gestante né e são pacientes que muitas vezes carregam uma criança cardiopata que já vai para um atendimento na neonatologia de alta complexidade então uma coisa a busca já logo logo está chegando o cirurgião você está entendendo muitas vezes podemos até trazer e isso já é já estamos pensando em um cirurgião cardíaco para pediatria até conversei com o Marcos você vem trabalhando junto com um colega da cirurgia do adulto e eles entram em junto um ajuda o outro se é uma cirurgia cardíaca pediátrica o cirurgião adulto ajuda o cirurgião pediátrico se é uma cirurgia adulta o pediato ajuda o adulto e assim a gente procura fazer uma equipe multidisciplinar um hard team dentro da cardiologia que é muito complexa a cardiologia a cardiologia envolve uma multimodalidade de procedimentos e cada procedimento um especialista reconhecido com RQE hoje nós temos ergometrista que tem que ter RQE um ecocardiografista hoje para a formação de um ecocardiograma de um ecocardiografista ele precisa dois anos de clínica médica dois anos de cardiologia dois anos de ecocardiografia e mais seis meses de transesofágico um procedimento mais especializado então são profissionais muito muito desenhados dentro da sociedade isso para você conseguir chegar agora nisso que nós estamos não é fácil eu sempre acho eu acho que nós conseguimos fazer em um ano 20 anos dentro de uma realidade muito bacana eu agradeço muito ao Marx porque na verdade quando eu conversei com ele eu falei assim vamos comprar um ajotomo não mas vamos comprar que vai valer a pena hoje daí está instalada belo de um aparelho simens ninguém pode falar nada estamos fazendo melhor isso tudo já é oferecido para a sociedade de uma maneira direta ou indireta mas já é uma realidade um exame muitas vezes a gente sabe que tem um custo mesmo para o paciente que ainda não está liberado para o SUS mas mesmo assim está liberado para a sociedade o paciente vai lá dá um jeito o hospital arruma um jeito uma maneira tal 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 e a gente consegue de uma maneira direta ou indireta ter o exame o mais importante é ter o exame como vai ser conviccionado depois a gente vai definir nós estamos com a dificuldade do contraste nesse momento né doutor dificuldade gravíssima que até em São José do Rio Preto em São Paulo eu andei ligando nós estamos tendo dificuldade de contraste porque na verdade o contraste para fazer angiotômico já é diferente do contraste para fazer a tomografia eu nem eu sabia eu fiquei sabendo esses dias mas é mas aí tentamos fazer via hospital fazer um convênio aí com as empresas tal desculpa com as empresas também eu não sei em que pé que está mas tudo é problema contraste 300 é para tomo com contraste normal ele sabe melhor ele está vivendo essa é a função dele ele fala que o problema é no Canadá outro fala que é a guerra da Ucrânia outro fala isso enfim está faltando contraste no Brasil inteiro é um pecado isso daí muitas vezes você precisa definir uma situação e você não define porque tem o aparelho tem o técnico tem o laudista etc e outra coisa só complementando mais uma coisa o profissional que vai trabalhar dentro da angiotomografia são profissionais altamente reconhecidos não existe brincadeira a doutora que é responsável por assinar o laudo ela está lá em Rio Preto tem um centro especializado só de angiotomografia e é uma parceira nossa a dona doutora Mariana Spot está entendendo profissional altamente qualificada não existe brincadeira daqui para frente ou melhor nunca existiu está entendendo mas só que agora a gente vê que a gente tem um caminho a seguir com toda essa equipe com toda a administração alinhada com toda a sociedade esperançosa para que se haja um atendimento melhor e com a administração do nosso lado eu acho que o que a gente vai desenhar daqui uns anos é merecido pelo que a cidade é pelo que a cidade é de Três Lagoas uma cidade maravilhosa um bolsão de Três Lagoas um bolsão sul-mato-grossense com todas essas cidades satélites hoje que vem para cá e que vai continuar vindo ou por via auxiliadora ou por via hospital regional Paranaíba Cacilândia Brasilândia Inocência Água Clara etc e todo o reconhecimento do bolsão em cima dessa medicina que está se criando aqui dentro de Três Lagoas então parabenizo a todos e para mim hoje é um orgulho muito grande está participando disso e fazendo o melhor que a gente pode isso é muito bom a gente sempre torceu muito para que Três Lagoas se tornasse referência em saúde e a gente tem visto isso acontecendo agora com o hospital regional auxiliadora que vão trabalhar unidos isso é muito bom nenhum veio para dividir com o outro pelo contrário veio oferecer mais serviço para a população isso é muito bom a gente poderia ficar aqui falando sobre cardiologia né doutor bastante tempo que a gente sabe da importância desse atendimento eu em especial enfim passei a querer conhecer muito mais depois que meu pai teve infarto então a gente sabe da importância desse atendimento por conta do nosso horário não dá muito tempo da gente continuar falando sobre esse assunto mas eu quero aproveitar a presença do Marco Caldeirão porque tem a costelada beneficente em prol do hospital auxiliadora né Marco como que estão os preparativos convite já a vendas pessoal o convite está a venda dentro das unidades do hospital temos aí equipes também vendendo o convite ele é um movimento solidário essa solidariedade que a gente está buscando é em prol dos pacientes da hemodiális então nós estamos aí com esse movimento todo tentando adquirir dois equipamentos para os nossos hemodiários hoje que estão precisando que é portátil para fazer atender o paciente dentro da nossa UTI então você que eu sei que a nossa data de costelada é no dia dos pais então leve a sua família para participar da costelada leve seu pai para participar com a gente é um momento beneficente é uma costelada simbólica é um valor de 80 reais que a gente está para adquirir o convite por pessoa a gente vai por que que a data foi dia 14 é por conta que a gente está utilizando o espaço do encontro da moto show que começa na sexta-feira no sábado e no domingo a nossa costelada lá vai ter diversos shows e a gente vai estar junto lá esse movimento a gente espera conseguir adquirir esses convites vai ganhar um prato especializado da nossa costelada a nossa quarta costelada era para ser a sétima costelada mas teve a pandemia então a gente teve que ficar paralisado algum tempo nos ajude aí esse movimento é um movimento em pró das pessoas que estão buscando atendimento para o sistema único de saúde claro que o hospital hoje ele é filantrópico que tem a obrigatoriedade de 60% de atendimento para o SUS e 40% para o convênio hoje atendemos 80% para o SUS precisamos da movimentação da sociedade para continuar crescendo e cada vez mais tendo um hospital de ponta porque a gente o nosso maior princípio é cuidar do paciente o nosso paciente o carisma das irmãs talisianas é buscar esse atendimento humanizado para toda a sociedade e principalmente o retorno para a sociedade que é o nosso paciente que hoje tem um hospital que ele que atende que ele é atendido pelo SUS e que dá tão quanto para ele um know-how de ter um convênio então cuide do nosso hospital ajude a gente a crescer ajudando a gente a crescer a gente está ajudando a sociedade que é o que nós desenvolvemos nossas atividades todas para isso obrigado pelo momento aqui viu Ana nós que agradecemos nós estamos sempre de portas abertas para o hospital auxiliador a gente sabe da importância desse hospital da seriedade que a direção toque esse hospital isso é muito bom e é por isso que a gente conclama quem pode ajudar a gente vamos colaborar você vai estar participando de um evento bacana como o Marco disse pode levar teu pai evita cozinhar e no dia dos pais leva o pai leva a mãe todo mundo junto para esse evento e você em contrapartida vai estar ajudando o hospital auxiliadora quem quiser comprar os convites já estão à venda já estão à venda estão todos distribuídos na rua se não conseguir comprar o convite procura a gente na direção que a gente dá um jeito viu pessoal oi Adriano o prato comprando o convite vai ganhar o prato prato muito bonito eu tenho os três pratos eu não estava aqui na primeira costelada eu comecei a partir da segunda costelada é um momento de mil e duzentas pessoas lá na Arena Mix então dia 14 esperamos vocês vai ter bingo lá também nós vamos fazer um bingo começar um bingo de manhã e começar um bingo depois fazer um bingo de tarde prêmios legais e o mais importante de tudo é a gente estar junto no momento de estar o hospital junto com a sociedade divulgando o nosso serviço junto com todos os profissionais agradeço muito o doutor Júlio o doutor Júlio é muito simples mas é um cardiologista que é o primeiro cardiologista da cidade o mais antigo não é pela sua idade não doutor Júlio mas o respeito que a gente tem pelo doutor Júlio e pela equipe e pelo trabalho que o doutor Júlio e a do Cor vem fazendo junto com o hospital assinadora então isso faz com que a gente fique muito feliz e cada vez cresça cada vez mais junto aqui nesse momento de o hospital assinadora crescer vamos para outras atividades como a ANEL com outros serviços que o hospital vem trazendo para melhorar cada vez mais obrigado Ana que muito bom a gente divulgar essas novidades gente o espaço aqui no RCN Notícias está sempre aberto para o hospital assinadora e agora é o momento também de você ajudar o hospital o hospital ajudou tanto no momento da pandemia não foi? quanto os profissionais dedicaram boa parte do seu tempo para salvar vidas no momento da pandemia que não podia sair agora já está liberado os eventos é o momento de você inclusive dar a sua contribuição para esses profissionais para esse hospital tão importante fica o convite inclusive para você participar da costelada beneficente nós queríamos bater a meta na última costelada nós fizemos uma prestação de contas aqui nós arrecadamos 100 mil reais e compramos tudo em cama para o hospital assinador então hoje nós queremos comprar dois equipamentos remodiários então a meta é a mesma é juntar unir 1.200 pessoas também o hospital não faz um evento para seus funcionários no final de ano a nossa festa é a costelada e é tradicional que maravilha eu quero agradecer também a presença do Dr. Júlio Calil Dr. Júlio muito obrigada bom trabalho para vocês que vocês tenham bastante sucesso nesse novo atendimento enfim toda essa estrutura tá bom agora são 7h58 intervalinho e a gente já volta com mais informações apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidrobox rua João Carrato 1040 construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente Brasil no ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção promoção fix verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo canarinho compre nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e concorra mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira e ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TBC HD você também concorre são mil e duzentos reais em dinheiro toda semana verde e dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do Grupo RCN atenção três lagoas a hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho a partir das 8 horas na Olinto Mancini 1011 não perca esta oportunidade única casas com dois dormitórios portaria 24 horas piscinas quiosques para churrasco academia quadra poliesportiva a três minutos do shopping corra e aproveite as condições especiais de lançamento Bela Vista Condomínio Residencial Wax 99911 3232 realização Índia Empreendimentos Vem aí Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos dia 14 de agosto domingo no Arena Mix a partir das 11 horas durante a programação do Moto Show toda renda será revertida para o setor de hemodiálise vendas e convites entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba o evento que já virou tradição entre as lagoas e região Informações 2105-3571 RCN Notícias Agora são 8 horas e 1 minuto 8 e 1 Pois é, né gente a gente bateu um papo bacana com o pessoal do Hospital Auxiliadora é sempre muito bom a gente falar sobre saúde né gente enfim tantos recadinhos que a gente recebeu aqui e agora eu não consigo a Iara Maria ela diz olha bom dia acompanhando esse bate-papo tão importante para a saúde da região muito bacana a Margarete Lopes parabenizando pela entrevista pois é Margarete tomara que esse atendimento possa ser em breve oferecido pelo SUS também já não dá tempo de mais nada pessoal hoje a gente estourou um pouquinho o tempo Antônio Luiz a gente precisa sortear aí definir quem vai para concorrer para a final para concorrer 500 reais Antônio Luiz vamos ver quem o Fernando Moraes está passando para a gente aqui o pré-selecionado de hoje aqui do RCN Notícias para concorrer a 500 reais hoje não deu tempo inclusive da gente soltar aqui todas as reportagens que a gente tinha programado mas amanhã a gente divulga aqui inclusive uma reportagem sobre violência doméstica a gente vai falar inclusive sobre essa questão da violência doméstica e agora a gente vai para o sorteio Antônio Luiz vamos ver não tem aqui ainda não tem bom amanhã então a gente divulga os dois nomes de hoje e de amanhã se eu estou com a garganta também está fazendo tossir já gente continua participando então da nossa promoção Pix Verde Amarelo para concorrer a 500 reais amanhã a gente faz dois sorteios aqui então porque agora já não dá mais tempo e eu quero agradecer a audiência de todos tenham um ótimo dia uma excelente semana e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Brasil No ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento Multisoldas Depósito de Gás Avenida Ótica Especializada Sete Farma Digimac PJ Performance Auto Center Algaz Postos BRNK e Paraty e trilhas da Amazônia Mais um golaço de promoção do grupo RCN Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer lindo perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade este lugar existe loteamento Dom Jaime lote de ranchos às margens do Rio